Nesse vídeo eu vou falar por que as pessoas que estão desesperadas, não têm uma estrutura financeira, não dará certo no day trade. Exatamente isso. Se você não tiver suas contas pagas, se você não tiver a expectativa médio ou longo prazo, não tiver um plano de ação, uma jornada pronta e principalmente um mentor, você não dará certo no mercado financeiro. Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, mas antes, roda a vinheta aí. Show de bola. Voltando aqui, antes que eu me esqueça, claro, você quer muito conteúdo bom, você quer entender, quer ajustar sua mente e no day trade eu tenho certeza que eu sou o cara que pode te ajudar, beleza? Então assina o meu canal aqui, ativa o sininho, me segue também no Instagram, não agora, tá? Não segue no Instagram agora não, agora não, agora não. Segue depois, lá no final do vídeo, mas ativa o sininho aqui, tá? Me segue aqui no canal e vambora. Olha só, vou falar por que as pessoas desesperadas não ganham dinheiro no day trade, tá? Muitas pessoas chegam nas minhas redes sociais e falam assim, Herma, se eu fizer a arena, eu consigo ganhar dinheiro pra comprar o desate? A resposta é não. Herma, se eu fizer a formação arena mais desate, em um mês eu tô ganhando dinheiro? A resposta é não. Presta atenção. Normalmente, as pessoas que fazem esse tipo de pergunta, tá? São pessoas que estão desesperadas. São pessoas que precisam de ganhos rápidos, são pessoas que não têm estrutura financeira, são pessoas que estão desempregadas, literalmente estão, qualquer seja o motivo, desesperadas, precisando ganhar dinheiro. E aí é o grande problema, tá? Por quê? Porque o mercado, ele não vai aceitar amadores. Ele não aceita amador, tá? Amador vai fazer parte da estatística de 98% que perde no day trade. Ponto final. Então, se você quer ser um day trader de sucesso, você precisa colocar sua expectativa a médio e longo prazo, tá? E fazer todo dia, um pouquinho, dentro do plano, dentro da jornada, que eu posso te entregar. Ou que outro mentor aí, que você acha qualificado, vai te entregar. Mas, a expectativa tem que estar lá na frente, e você todo dia fazer um pouquinho. E aí as coisas acontecem muito rápido, tá? Agora, se você coloca a expectativa aí em 3 meses, em 6 meses, é possível, é possível. Eu tenho alunos que, em 3, em 6 meses, já são caras vencedores do mercado. Mas, a expectativa dessas pessoas estavam lá a médio e longo prazo. Eles tinham grana pra pagar o boleto dele ali, mês após mês, até que a consistência, até que a alta performance chegava. Por quê? Porque se você coloca a expectativa em curto prazo, quer dizer que você precisa de dinheiro em curto prazo, que você tá desesperado. E aí, você vai se autocobrar. E a sua mente vai te sabotar. Ah, você não estará preparado em 1 mês, 2 meses, em 3 meses. Pelo contrário, você vai ter todas as informações, mas você precisa conquistar mérito. E pra você conquistar mérito, você precisa de uma cabeça tranquila, de uma mentalidade tranquila. Você precisa das contas pagas, e não uma pressão que vai te sabotar e falar assim pra você, cara, você precisa ter resultado porque tem que pagar o boleto daqui 15 dias, daqui 1 mês, daqui 2 meses. Isso vai te dar pressão e você vai aplicar coisas que você ainda não tem conhecimento e não tem mérito. E aí, você vai acabar fazendo parte dos 98% que perde no day trade. Então, presta atenção. Se você quer aprender day trade, se você quer trilhar a minha jornada, Arena mais Desate, onde eu te entrego quase 20 anos de experiência, onde você vai estar ao vivo comigo, tirando as dúvidas de todas as aulas gravadas da Arena e todas as aulas do Desate, tá? Ou seja, eu tenho uma formação completa. E você fala assim, poxa, eu quero colocar minha expectativa a médio e longo prazo, eu quero fazer todo dia um pouquinho do que eu aprender na Arena e no Desate. Tirar dúvidas, estar ao vivo ali, focado, fazer o negócio acontecer. Poxa, tá no lugar certo. Agora, se você quer fazer Arena pra ganhar dinheiro e pagar o Desate, não entra na Arena. Se você tem alguma outra pessoa aí falando pra você, algum guruzinho aí falando que você vai entrar no negócio, vai ter resultado em um mês, em dois, em três, porque ele tem o setup mágico, o setup santo graal, sai fora disso. Eu tô falando isso pra mim como educador, pra mim que tem uma formação, que tem um curso, que ganha o dinheiro também vendendo o curso, porque eu tenho uma equipe que entrega o melhor pro meu aluno, não é legal falar isso. O bom pra mim é falar assim, cara, faz isso aqui, em um mês você tá ganhando dinheiro. Faz aqui que em um mês você vai estar com a sua liberdade financeira boa. Faz daqui, faz isso aqui, que daqui a um mês você tá ganhando 100 reais por dia, 500 mil. Mas eu não quero fazer isso, e eu não faço isso. Primeiro que é do meu caráter. Segundo, porque eu conheço muito bem esse mercado, eu tô há quase 20 anos do day trade. Então eu tenho experiência suficiente pra te ajudar a trilhar a jornada correta, com a mentalidade correta, pra você conquistar alta performance. Beleza? Então, se você tem a expectativa a médio e longo prazo, você tem um trabalho, faz a minha formação, Arena Mais Desate. No tempo que você tiver, não importa se você vai estar na frente do computador das nove a meio-dia, ou se você vai estar após meio-dia, ou se você só vai ter tempo pra estudar à noite e finais de semana, não importa. Tudo que eu vou te oferecer, você pode estudar à noite e finais de semana, sim. Porque nós temos ferramentas, replay de mercado pra você estudar, aprender, se desenvolver. Beleza? Se você pode estar na Arena, por exemplo, ao vivo comigo, uma vez por mês, duas, tenho vários alunos assim, já tá ótimo. Agora, o que não pode, o que eu não quero, é que você venha pra Arena Mais Desate e ache que tem resultado rápido. Você pode até ter resultado rápido, mas somente se você colocar a expectativa lá na frente e fazer um pouquinho por dia. Por quê? Porque sua mente vai estar leve. Porque isso mostra que você tem grana pra pagar os seus custos mensais. Você tem um planejamento, você tem um emprego que te garante ali. Beleza? Ou tem o dinheiro guardado também. Agora, se você tá desesperado, se você precisa de dinheiro, se você tá desempregado, se você não tem um fundo de reserva, não tem nada, e acha que vai ganhar dinheiro em um mês, dois, três, não vem pra cá. Não venha ser meu aluno. Eu tô aqui como educador e eu preciso vender uma coisa pra você, eu preciso transferir um conhecimento pra você, eu preciso te entregar a minha jornada, mas você precisa vir no seu momento certo. E ó, não é só comigo, porém, outros guruzinhos por aí não vendem isso pra você, porque ele quer vender curso. Mas, a profissão day trader é uma profissão como qualquer outra. Você não se transforma num médico bem sucedido em um mês, em dois, em três. Você não se transforma num engenheiro bem sucedido em três meses, em seis meses. Nem um advogado, nem um administrador, nem se você abrir uma empresa. você não consegue ter muito sucesso em três meses. Você não consegue. Pelo contrário, nem retornou ainda. Abre uma franquia, uma empresa, qualquer coisa. Então, por favor, eu tô aqui pra falar a verdade, só a verdade, e trazer pessoas que estão sérias em serem traders de verdade, mas entendendo no subconsciente do que é necessário em questão de expectativa, em questão de conhecimento. Beleza? Porque se você não tem a mente correta, qualificada, você não vai conseguir fazer os exercícios que eu vou te entregar pra você conquistar mérito. Aprender a sair de um mini contrato, ir pra dois, de dois, ir pra três, quando é necessário voltar, voltar corretamente, ir pra quatro, pra cinco, e conquistando mérito, saindo de apenas mil reais e chegando a dez mil reais várias vezes. Assim como vários alunos meus transformaram mil reais em centenas de milhares de reais. Exatamente. Eu tenho alunos que saíram de mil reais, fizeram dez mil várias vezes, e já passaram da casa de cem mil reais, conquistando a liberdade dele. Beleza? Mas a expectativa lá na frente, as contas pagas e todo dia fazendo um pouquinho. Aqui não tem imagem, não tem setupzinho, não tem segredinho. Aqui é uma profissão séria como qualquer outra. Pode ser a sua profissão, mas trilhe da maneira correta e com o mindset correto. Beleza? Se você quiser, aliás, se você puder, faz um comentário aqui embaixo, faz um comentário, se você quer que eu grave algum vídeo a respeito de alguma coisa, comenta aqui embaixo, eu quero que você grave o vídeo XYZ sobre o assunto tal, eu vou avaliar, junto com a minha equipe, falar, pô, isso aqui tem sentido, vou fazer esse vídeo aí pra você aqui no meu canal. Mas antes, não esqueça, assina o canal, ativa o sininho, tá? E agora sim, me segue também aqui no Instagram. Beleza? Então é isso, essa é a minha mensagem de hoje. Muito obrigado, não esquece também de ver aqui embaixo nessa descrição desse vídeo um link pra Arena, entra pra Arena, lá dentro, adquira o Desart, faz a minha formação Arena Mais Desart, que eu tenho certeza que vai valer a pena pra você. Deus abençoe, espero que você agarre essa mensagem pra você, que é muito importante, e vai te eliminar dos 98% que perde nesse mercado. Eu quero que você faça parte dos dois, dos três por cento que são vencedores de fato, assim como eu sou. Beleza? Tamo junto? Então, beleza? Fica com a vinheta aqui e assina o canal, ativa o sininho e vê o link aqui embaixo. Vamos, tamo junto. Valeu!